Nós sabemos que existem vários modelos, existe o que vai para um lado, o que vai para o outro, uns para baixo, outros bem para cima, uns retos, tem de tudo nesse negócio, nesse mundo das pirolas. Oi, gente! Embora a gente esteja sempre falando por aqui que tamanho não é documento, e embora tenha muitos vídeos aqui mesmo na plataforma com tutoriais aí de como medir o órgão masculino, muitos homens estão nos procurando, estão sempre perguntando, Preta, qual é a forma correta de medir? E no vídeo de hoje eu vou te falar como medir o tamanho e a medida em círculo, que é a circunferência, a grossura do órgão. Então vamos embora para o vídeo? Eu sou a Preta Costa, já estou aqui há alguns anos no YouTube trazendo conteúdos para homens, mulheres, casais, dicas, orientações sobre sexualidade, e assim para que você aí venha melhorar seus relacionamentos. E no vídeo de hoje também eu vou te falar qual o modelo preferido das mulheres e o porquê. Então segue comigo porque o vídeo está muito bom e já chega aí curtindo o meu vídeo, vai, curte, porque isso aí nos motiva a estar trazendo vídeos para vocês aqui no meu canal. Olha, eu não vou usar uma prótese para ver se eu não sou penalizada aqui na plataforma, vocês sabem que o YouTube está muito rigoroso com esse tipo de conteúdo, por isso eu não vou usar prótese, mas eu vou falar e você aí que é um bom entendedor vai entender, não é possível. Alguns profissionais dizem que a forma correta de medir é na parte de cima do pubs, tá? A glande, a cabeça do membro, ok? Alguns dizem que sim. Outros dizem que a forma correta de medir é do saco escrotal, a glande, que é a cabeça da rola. Eu faço parte do grupo que acredita que a forma correta de medir aí é do saco escrotal, a glande, ou seja, da parte de baixo. Por que que eu acho isso? Por que que eu acredito nisso? É isso aí, tu dá uma puxada nas bolitas ali, dá uma que tu vai ganhar ainda mais em centímetros. E aí por que que isso acontece? Porque na hora que tu vamos ver, na hora que tu tá entrando lá, as bolas, elas se retraem, tá? Os testículos se retraem. E aí com isso tu ganha mais um centímetro e meio, dois centímetros, aí tu ganha, aí tu tem o tamanho exato do teu órgão. Então, na minha opinião, a forma correta de medir é dos testículos ali pra glande. Você, o que que você acha? Você concorda com isso? Ou não? E pra fazer essa medição aí, tu pode usar uma fita tranquila e tu pode usar uma régua, né? Algo que tenha uma base mais firme. E pra medir a circunferência, que é a medida em círculo, gente, são centímetros em círculo, entendeu? Você vai medir, você vai pegar isso aqui e vai pôr ali ao redor dele, ereto. É lógico, se você quer medir ele, se você quer o tamanho exato dele, você já vai medir pensando em quê? No ato, né? Então no ato ele está ereto, então deixa ele ereto. Mede ele, é claro, né? Que a pessoa vai medir ereto mesmo. E aí tu pode medir em estado de ereção, tá? E tu vai medir ele, fazer isso aqui, ó, com a fita, tá? Em centímetros, em círculo. É, porque tem isso também, ele dificilmente vai ser da mesma grossura, né? Da base a glande, do tronco a cabeça. Dificilmente ele vai ter a mesma medida. Então é bom, tu medir a cabeça, mede o meio e mede o tronco. E aí qual a medida exata? Eu acredito, gente, que é o meio, é o corpo dele. Eu acho que aí está a medida exata, se é 13 centímetros de circunferência, se é 14 de circunferência. Eu acredito que o exato ali é no meio. Mas aí se na glande for 14 e no corpo for 13, aí tu diz que é a glande. Coloca a glande aí, já que isso faz bem para o teu ego e tal. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido como é que você mede o negócio. Emendando aqui, já que nós estamos falando do órgão masculino, eu vou te falar qual modelo que as mulheres relatam gostarem mais. E eu, como eu sou uma mulher, eu acredito que sim. Não que os outros modelos estejam descartados. O homem, ele prefere, com certeza, se eu perguntar para um homem, tu prefere qual? Apertadinha ou mais larguinha? A maioria dos homens vão querer mais apertadinhas, não é isso? Deixa aí nos comentários, tu gosta mais apertadinha ou mais larguinha? Mas se tu gosta de mais apertadinha e aparece uma mais larguinha, e ela tem um monte de qualidade, isso não vai deixar ela por causa disso. Então, é a preferência das mulheres. Mas se ela conhece alguém que tem outras coisas para oferecer para ela, e sabe realmente usar o órgão dele da forma ali que dê prazer para ela, cara, isso não vai fazer nenhuma diferença. Mas o modelo preferido das mulheres é aquele modelo que ele fica meio covadinho para cima, sabe? Não muito. Nós sabemos que existem vários modelos, existe o que vai para um lado, o que vai para o outro, uns para baixo, outros bem para cima, uns retos. Tem de tudo nesse negócio, nesse mundo das pirocas. Mas é um modelo muito comum, que é um modelo retinho aqui, ele vai reto aqui, ele dá uma inclinadinha para cima. Ele é muito lindo, eu acho muito bonito. Se o seu é assim, não precisa você falar e mandar foto para mim que eu não quero, que eu tenho aqui em casa maravilhoso, tá bom? Por que esse modelo é um dos modelos preferidos das mulheres? Porque esse modelo, nas posições mais comuns, como no papai e mamãe, cavalgada e outras mais, o homem consegue estimular o ponto G enquanto ele entra nela. Porque o ponto G fica internamente e na parte superior do órgão feminino. Então, com esse modelinho, fica muito mais fácil para ele estimular. Então, é por isso que muitas mulheres preferem esse modelo. Não quer dizer que só esse modelo, só o homem que tem assim, vai dar prazer para a mulher. Não, gente, é uma preferência das mulheres, como muitos homens gostam de mulher do bundão, do peitão. E muitas das vezes você se apaixona por uma pessoa que não tem nada daquilo que é a tua preferência. Então, para, vamos desencanar desse negócio, vamos aprender a usar o que você tem aí da melhor forma e pronto. Então, vai lá medir esse negócio, para que enchei meu saco pedindo vídeo de como medir o carcete. Aprendeu? Medir o menino, medir o brinquedo. Vai lá, meça, se está em um tamanho fora da média, em uma grossura fora da média, melhore como homem, melhore o seu bom desempenho sexual, o seu psicológico. E desencana desse negócio de tamanho, de grossura e de modelos de pau. Quando o homem tem muitas qualidades, essas preferências de tamanho, de grossura e de modelo, elas se tornam só um detalhe na relação. Vai por mim, porque eu sei do que eu estou falando. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau.